Bom, a mobilidade no trânsito e a pé é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia. Você vai para as cidades na Europa, nos Estados Unidos, até algumas que já estão começando a desenvolver isso. Você vê que todo mundo faz tudo a pé, faz tudo com transporte público. E na minha visão também, vendo isso como estudante, todo mundo que faz faculdade de fora vai a pé para os lugares. Além de aumentar a qualidade de vida, isso traz uma diminuição da poluição e uma geração de tempo para trabalho e estudo muito maior. E tratar de assuntos como esse é uma coisa importantíssima, porque se a gente não discute, não acontece. Então, cara, é importantíssimo isso tudo.